Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre as minhas 10 leituras do mês de janeiro Se você não tava sabendo, eu fiz uma super maratona literária agora em janeiro Em que eu planejava ler 15 livros em 15 dias E eu cheguei a vlogar pra vocês E mais uma vez, gente, parece impressionante Parece que quando eu decido vlogar a maratona Acontece alguma coisa com o meu celular Eu tive que trocar de celular Eu fiquei mais de uma semana sem celular Perdi várias filmagens que estavam naquele celular Então... Eu vou até tentar recuperar o que eu filmei dessa maratona E aí, se tiver alguma coisa, eu vou inserir agora E aí, se tiver alguma coisa com as minhas 10 leituras, eu vou lá E aí?... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.